Todo mundo. Só que o América ouviu, mas quem cantava chorou, ao ver seu amigo batido, mas quem ficou no pensamento fofo, um seu canto que o outro lembrou, e quem mudou, o pensamento ficou, a lembrança que o outro lembrou. Eu fui se preenchido em 1980, durante o segundo seminário de comunicação de pesquisa folclórica, promovido pela Coordenadoria de Cultura com a Comissão Mineiro de Folclórica. Na época, impressionado na palestra dele, quando nos convenceu que a religiosidade popular, contida nas manifestações folclóricas, é a expressão de vida do povo, como tudo. Aprendi muito naquela palestra, como por exemplo, que ao resgatarmos manifestações populares, devemos distinguir os aspectos da opressão, da desigualdade e da injustiça, porque passa o povo mais humilde. Lembro ainda de um depoimento dele, de que quando chegou ao Vale de Folclórica, em 1967, via que numa feira popular, até a mais pobre pessoa conseguia trocar o seu pequeno produto pelo que necessitava para comer, e não passar porra. Mas que atualmente, com o reconhecimento do capitalismo, essa mesma pessoa pode até mesmo morrer na porta do supermercado abarrotado de comida. A seguir, vou dizer uma frase popular resgatada por ele no Vale de Cristóvão e demonstra isso. Palmatória quebra dedo, chicote deixa verdão, cacitete quebra costela, mas não quebra opinião. Em 1987, tive a honra de entrar com ele e com ele a Marques no estúdio, para a gravação da linda música Tirana da Rosa, resgatada por ele também no Vale de Cristóvão, que fez parte do antológico disco Ternos Cantadores, produzido pelo SESC. Assim, preenchido, quero te agradecer imensamente, de coração, tudo que nos vem ensinando, em nome também do povo de Minas Gerais e do Brasil. Parabéns para os 80 anos de vida, muita saúde e inspiração para a continuidade do seu valoroso trabalho. Um abraço. Frente-lhe, parabéns pelos 80 anos, parabéns pelo muito que nos ensinou, parabéns pela sua vida, pelo seu exemplo de vida. Eu confesso que, quando te conheci, pouco mais de 40 anos, eu duvidava um pouco do seu trabalho, porque eu não via nele uma instigação ou um incentivo para o povo lutar contra a ditadura militar, contra a opressão. Eu olhava o lado político, mas você continuou ensinando o povo a valorizar seu campo, a valorizar a sua arte, a valorizar a sua própria história. E aí eu fui perceber, com o passar do tempo, que nós, queridos, mudar o vale politicamente, que chegamos a pensar, até em luta armada, nós acordamos para perceber que a maior arma do vale de Etion era a cultura. Aí sim que eu passei a respeitar esse preenchido, porque eu aprendi que a cultura é viva, a cultura é a vida em movimento e é a maior arma de transformação social. Você nos ensinou muito, valorizando e divulgando o povo do Vale de Etionia. Por isso, o nosso respeito, o nosso carinho, parabéns, que Deus continue alunando a sua vida, seja muito feliz e continue ajudando o povo brasileiro a pensar no futuro melhor, com a valorização da sua própria cultura. Um grande abraço, seja muito feliz. Parabéns, Frei Chico. Oi, Frei Chico. Aqui é o Paulinho Pedreira Azul. Olha, eu estou aqui, ali, ó. O Jardim da Fantasia. Lembrei que no aniversário, dia 3 de agosto, e o seu também, dia 3 de agosto, nós somos velminos, bravos, mas coração muito bom, eu queria parabenizar você pelos seus 80 anos, pela sua dedicação à nossa região, principalmente, o lado de Cristião e a nossa cultura, valorizando, usando a nossa cultura, pesquisando, divulgando pelo mundo lá fora, e 80 anos, nossa, parece não, né? Parece que são 18. Eu passo 66, meia-meia, dia 3 de agosto, como nós, bons reunimos, lutadores, né? Então, gostaria de desejar, Frei Chico, meu amigo, muita saúde, muita paz, muito amor, muita alegria, muita amizade, muitas realizações, que a gente consiga passar logo essa pandemia, né? Pra poder comemorar melhor, com um abraço, um forte abraço, da forma que você gosta de abraçar, forte, tá bom? Ó, beijão, seu amigo aqui, e tudo de bom. Valeu? Muito bem. Amar você Oitenta são Chico Oitenta são Chico Oitenta são Chico Viva três Chico e seus oitenta de pé na vida Em Araçai, Vale do Jequitiõe, em Minas, Frei Chico fez valer a fé, e pela fé se valeu Foi como a pedra da base e o barro da parede Como o método e o brumo, a colher do pedreiro Como o sopro de vida em construção Simples como os milhares de iguais Foi assim que Francisco levantou sua igreja Ergueu a taça de pé na pregação da igualdade Era igual aos demais Com o coral trovadores do vale Entoou as mais belas cantilhas de veia e de rio E do coração do povo E as registrou, os papéis, a história Pra nunca mais se esquecer Hoje, oitenta são Chico Oitenta são Chico Deixou marcas, fez história, coibição Viva pra Chico Oi Chico, parabéns pra você nesta data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Parabéns pela sua história Parabéns por tudo que você faz E fez pela cultura popular brasileira Principalmente do nosso querido Vale do Jequitiõe Saúde, alegria Parabéns, Filipe É bom ser sua vida Um forte abraço Vem com a luz do dia Vem trazendo a aliança Do céu com a terra e o mar Tudo será a glória São notas musicais que o silêncio bonito traduz Sentimento de paz Vem de um tempo infinito de luz Toda a humanidade Vai ver que a bondade Na verdade é um grande dom Esse tempo novo Vai encantar o povo Nascer pra quem viver Verá que é bom Nosso foi Chico Faz 80 anos E em dia de 30 de abril Eu fico imaginando o quarto de outubro Ficaria tudo muito no ritmo Este é um foi Chico De nosso melhor holandês latino E eu agradecer por isso Que ele se esforça no futuro Para nos ensinar que nós somos criouros O que é que fez? Quer dizer que ser criouro é prestar atenção em onde nós vivemos E ser latino É se esforçado ao máximo Para aprender como é que nós somos Esta é a história de origem E ao longo dessa vida Ele tem se esforçado e se empenhado ao máximo Para nos mostrar como é saber viver no Brasil E aprender E aprender com esse saber viver Esse missionário aí para popular É a maior coisa que ele nos tem Juntamente com a quantidade imensa de livros Começando pelo Que nós que se não vamos usar Apesar dos homens freios E continuando com uma série de outros Entre os quais eu destaco O conteúdo que ele me levanta E a última que eu venho preparando Que é tornar curta Todos esses anos de estudo no Brasil Onde 15 mil fichas E mais centenas e centenas de declarações Estarão disponíveis gratuitamente Para todas as pessoas quiserem compreender melhor O saber viver no Brasil Viva o Brasil Feligiosidade, cultura, bondade, humildade São características das pessoas especiais Que não tentam se projetar sobre os outros Nem mostrar que serem superiores a eles Felizes os que têm a oportunidade De conhecer pessoas assim Ao mencionar tais qualidades Temos em mente uma pessoa especial Um sacerdote franciscano Que edificou sua vida Com a missão de ser unido E que hoje completa 80 anos Vós, membros da comissão de reino do Faltório E unimos a todas as vozes e corações Que o parabenizam nessa data Parabéns, preenchido Que Deus continue abençoando seus passos E protegendo suas orações Luz, paz e amor em sua vida São os nossos olhos Simo eiro abaixa E eu quero curtir a mim Para lavar uma nova Que está no meu coração Ora, Deus, meu bem, vem cá Não vem não que acabou Quem tem seu bem Que não trata é uma dor Coração que ama dois Que firmeza pode ter Amar um em falsidade Amar um em falsidade E o outro é firme Até morrer Ora, Deus, meu bem, vem cá Não vem não que acabou Quem tem seu bem Que não trata é uma dor Parabéns, preenchido Muito grata Não vem não que acabou Vai cá Que não trata é uma dor Bé-Bé-Bé-Bé-Bé-Bé-Bé-Bé Reg sw Français traffic Ele aplicada Trabá Evanti Parei Chico, meu querido amigo Parceiro de muitas jornadas Neste dia tão especial nós queremos lhe parabenizar pela sua vida, agradecer por tudo que você tem feito em favor da cultura popular do Brasil não só do Vale do Jequicione você tem sim uma luz, um farol a abrir caminhos, a iluminar a estrada na qual eu e várias pessoas estamos seguindo, eu e o Coral das Lavareiras sou o seu fã, e queremos lhe agradecer por tudo que você tem feito em favor da cultura do Vale do Jequicione de Minas Gerais e do Brasil parabéns, feliz aniversário longa vida com saúde e alegria muitíssimo obrigado Tchau Vou tirar o café do pau, ele vai tirar Vou tirar o café do pau, ele vai tirar Vou tirar o café do pau, ele vai tirar É, que é de uma arra Nossa, você quase mata a gente De emoção, hein? Eu falei Esse vídeo foi feito por Tadeu Martins E Luiz Trópia Eu confesso que eu saí aqui As duas vezes pra lavar os olhos Beber um pouco de água Porque eu não resisti O senhor sabe que o povo do Vale é chorão Não sei se o povo holandês Chora fácil Mas nós do Vale choramos Muito fácil E às vezes o choro pra nós É uma forma de agradecimento também É uma forma de gratidão É uma forma de admiração E agradeço Ao Tadeu, ao Luiz A todas as pessoas que comentaram Que mandaram essa mensagem pra você Que ajudaram a nossa live A ficar mais rica, mais bonita Pra quem viu agora Pra quem vai ver depois Obrigado, obrigado Obrigado, Luiz Obrigado, Tadeu Martins Quando eu vi o professor Moreira Falar ali Aí eu lembrei de nossos amigos Da comissão Eu vivi um bom período Na comissão Dos queridos amigos Carlos Silipe Professor Diniz Lázaro Queridíssimo professor Saúl Martins Que eu peguei bons tempos Com ele ainda E vi o professor Moreira Lembrei desse povo todo E a sua convivência com eles Vocês São mestres Que nos ensinam sempre Temos muito a agradecer Todos da comissão mineira De folclore Essa rica comissão mineira E te agradecer Agradecer a Holanda Que mandou essa pessoa querida Pra nós aqui, viu, Frei? E esteja à vontade aí Se quiser pra gente conversar Um pouco mais Se quiser cantar mais uma música É E aí Com você a palavra, meu amigo Eu lembrei Eu acho que É de bom senso A gente não fazer A coisa grande demais Não é? E eu Muito grato Nossa, eu não imaginava Tantas pessoas assim Próximas, né? Amigos A gente Participar Desta festa Virou uma festa De aniversário O dia antes Do aniversário, né? Mas Eu me lembrei De uma pequena poesia Também de Claudio Vez Mas também Do tempo Dos primeiros Festivales E coisa Quando ele começou Mas ele escreveu Uma poesia Pequenininha Chamada Rota E fala Do rio Jequitinhonha Então Ele mostra Que o rio Tem tudo a ver Com a identidade De um povo Então ele diz assim Rota Ser Como o rio Que corre Cauteloso Caudaloso Dentro da noite Sem temor Sem sair Da roca Palavras Palavras bonitas E tem a ver Com a identidade De um povo De um vale Onde corre O rio Jequitinhonha Tão maltratada Tão É Destruída De várias formas Explorando Porque envisa Mais o dinheiro Do que A proteção Da natureza A felicidade Do povo A saúde Não é Então Eu achei Vou ler mais uma vez Rota Sim Ser como um rio Que corre Cauteloso Caudaloso Dentro da noite Sem temor Sem sair Da roca Que lindo Muito bonito Cláudio Bento Grande poeta De Jequitinhonha E você tem esse carinho Com os escritores do vale Com os poetas Com os músicos Inclusive você lançou Aquele livro Da bibliografia Do vale Do Jequitinhonha Em que você Apresenta Os poetas Os músicos As pessoas que gravaram Foi um rico livro Naquela época Você está sempre Com esse carinho Com os artistas E com Todo O vale De Jequitinhonha Nós só temos A te agradecer Te desejar Salve Diga Eu Lembro também Do Gonzaga E tem uma palavra Dele Advogado Artista Poeta De fronteira Dos vales E no livro A verdade Quer nadar Ou no canto Ele diz assim O cantador Quando canta Angústias Do coração No fundo Tem um motivo Mas no fundo Uma razão Quem nunca Apanhou na cara Não sabe O peso Da mão Se quem bate Sempre esquece Quem apanha Esquece Não São coisas Do povo Do vale Que não é assim Apenas Aquele povo Sofredor Mas que Tem Como se expressar Como contribuir Desde que Valorizado Tem uma poesia De Gonzaga Que fala Nós somos o vale Nós valemos Mais pelo que somos E menos pelo que temos Isso Valendo assim Valendo assim E assim sendo Sempre Valeremos Bonito isso E tem aquele Do rapaz Que morreu Do cantador Vale do Jequitinhonha Do Mark Gladstone É O refrão Como é que é Vale que vale Cantar Essa? É Vale que vale Vale viver Vale do Jequitinhonha Vale eu amo você Isso Um abraço Para Minas Novas Para das dores A mãe do Mark Mark Como diz o Rolando Boldrin Foi embora Antes do combinado Menino novo Começando a fazer Uma carreira bonita Eu tive o privilégio De cantar no disco dele Esta música E acabei até gravando E realmente Essa música Hoje é conhecida E cantada E cantada pelo Vale inteiro A gente agradece E dá parabéns Para a família Para ele Onde que ele estiver É uma música Bonita Lembra de outra? Não Eu acho Que não é nada demais Lembrar de um Que vive agora Sim Que é o Lory Figueroa Lory Figueroa Ele é nosso amigo Amigo da Lira Ele publica As fotos Que ele tira Das mulheres Mostra A dignidade De um povo Ele quando mostra Assim a casa Tem as imagens De santo Quadro De Religiosa Mas ele disse Que é a sacralização Do ambiente Que coisa linda Que o povo faz E ele já publicou Livros Sobre As fotos Eu Fiquei um dia Fiquei assim Muito pensativo Ele fez Uma foto Das mulheres Do Vale E muitas pessoas Idosas Com aquela expressão Que aprendeu muito Na vida Uma pessoa Dessa sobrevivência E tinha umas Meninas Um rapazinho Lá brincando E um falou assim Não sei como Esse cara Juntou tantas fotos De gente feia Não compreenderam Nada Porque o Lory Realmente É uma pessoa Que mostra A dignidade Dessas pessoas De uma maneira Tão transparente Tão Tão convincente Que emociona As pessoas Idosas No Vale Que são os guardadores De tradição Sim O Lory Também Nossa Eu te agradeço Por você Lembrar de Lory Lory Se tornou Um irmão Um grande amigo Nós fizemos Várias viagens Pelo Vale de Jequitonha Fizemos Apresentações Onde eu cantei No meio rural Na associação De artesanato Ali do Médio Do Alto Jequitonha Fomos lá No Baixo Jequitonha Lory Ele tem Dez livros Publicados Como você disse Aí Cada um mais lindo Do que o outro Ele fez um livro Sobre a Lindo da Valdete Que é um artesã De Minas Novas Fez um livro Dos tamborzeiros De Araçuaí Os livros dele São maravilhosos Eu admiro Essa 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 qualidade Dele de fotografar O olhar Das pessoas Ele fala Rubinho Eu não fotografo Muito paisagens Coisa longe Eu gosto de fotografar O olhar das pessoas O olhar diz muito Lory Um abração Para você Meu amigo Um abração Lory Saudade Nós temos que voltar A viajar breve No Vale O Lory Tem uma coisa Que a gente também Tentou explicar Aqui Ele consegue Que as pessoas Confiam E isso é difícil Isso é difícil Tirar uma foto De uma pessoa Idosa Eles falam Não, não tira a foto Não, eu sou velho Eu sou feio Eu sou isso Mas ele tira as fotos De uma maneira De uma maneira Tão amorosa Ele visita A pessoa Depois Mais uma vez Converse Traz um presente Mas não é para É porque ele ama Ele quer mostrar A dignidade da pessoa E eles Quando vai tirar a foto A gente vê Que existe Uma relação Entre a pessoa E o fotógrafo Sim A gente vê E a pessoa Está totalmente Aberta Rindo Mostrando O que faz De artesanato É uma coisa Que Que não é Qualquer um Que chega E tira Uma foto Eu trabalhei Na colônia De Santo Isabel De 16 anos E o povo Não queria Que tirasse foto De jeito nenhum Mas no coral Às vezes Era preciso Tirar Algumas fotos Alguma coisa Ou eu mesmo Num encontro Nós viajamos Para São Paulo Gravamos Num estúdio Os ansenianos E não ansenianos No coral Que era Meia-meia 20 doentes 20 não doentes Em tratamento As pessoas Nós dormimos Num hotel Em São Paulo E foi Uma conquista Qual é O anseniano Que vai Em São Paulo Dormir Num hotel Não é Mas foi Uma conquista Num estúdio Com toda Todos os Microfones Grupos Separados E gravamos Dois CDs Não é Enquanto No vale Eu dizia Mostro A riqueza Dos pobres Lá Eu tentava Mostrar A beleza Do anseniano Ou do leproso Para dizer Cruamente Que a gente Não fala Mas então O coral Dos ansenianos Mostrava justamente A beleza A força Do anseniano E por cantar 20 doentes 20 não Doentes Juntos Nós lutávamos Pela reintegração Que já aconteceu Que não tem mais colônias No Brasil Hoje eu tenho Qualquer posto De saúde Trata Os doentes E ninguém Vai mais Nas colônias Para ficar Internado Lá Não existe Isso Mas Eu fui lá Em função Desta Luta Pela reintegração E deu muito certo Se bem Que não éramos Só nós Era todos Grandes Artistas É o que maravilha Cantou comigo Juntos Eu tive a honra De acompanhá-la Porque o combo Dela não veio E no palco Ela subiu De um lado No palco E eu do outro E nós íamos Cantar Mas não sabíamos Um do outro O que ia acontecer E de repente Ela começou A cantar E eu Pensei Essa música Eu posso acompanhar Peguei o tom E comecei a acompanhar Ela incentivou E nós ficamos amigos Que maravilha Viajamos Juntos Visitou ela Na casa dela Estivemos juntos Na TV No Teatro João Caetano No Rio É Foi Ela é muito É uma pessoa E tanto Viu Sim Muita dignidade E com todas as brincadeiras Que ela faz Mas Conheci bem Alguém Eu achei muito bom O senhor falar Do Do Coral Lá Da colônia Que você fez Foi um trabalho lindo A gente não falou dele E vocês gravaram dois discos Dois ou três Dois Dois discos Você lembra que nós gravamos O DVD do Paulinho De Paulinho de Carvalho Paulinho de Carvalho De Betim Lá na colônia E eu fui lá Algumas vezes Lá te visitar E depois fui lá Participar Junto com você E da gravação Do CD De Paulinho E vi várias Apresentações Suas Com o coral Lá da colônia Parabéns Com o Paulinho Apresentei Várias vezes Nós subíamos No palco Ou num bar E um não sabia Do outro O que ia fazer Cantava uma música Duas Falaram Ô Paulinho Agora eu sei E aí Ele já tinha Preparado Alguma coisa Contava um caos Ele Tem uma coisa Que eu admiro Muito nele Ele devolveu A cidade de Betim A sua história Que todo mundo Falava Betim Ah Cidade da Fiat Não sei o que E tal Mas Ele que foi Pesquisar E devolveu Nas músicas Dele Para a cidade De Betim A sua história Do Rio Betim Do Do Isso foi Muito bonito De Paulinho É Frei É Muitíssimo grato Parabéns Para você Quero agradecer Também Frey As pessoas Que ficaram aqui Prestigiaram Ficaram aqui A gente achou Que ia ser Uma hora Uma hora e pouco De conversa Nós estávamos Com quase Três horas De conversa Mais de duas e meia Foi muito legal Tem sido Muito legal Merece mais Outras Para o povo Te ouvir Para as pessoas Te ouvirem Muita gente Gosta de você Conhece sua história E tem vontade De te ouvir mais Assim Mais tempo Da sua sabedoria Da sua simpatia E aí se você Pode falar Frei Eu também Quero agradecer Agradecer A você Aos que falaram No filmezinho Mas sobretudo Também A todos os Que estão Nos acompanhando Neste live Que Eu fico Muito grato Eu fico Admirado Fico Surpreso Com a Com a Esta Admiração Que vocês Admiravam Olhar Olhar Para Que vocês Estão mostrando Olhando Para O live Que nós Estamos fazendo E eu Agradeço Muito E sinto Muito Incentivado Pela participação De vocês Neste momento Pois é Esteja à vontade E se você quiser Tocar Uma inteira Uma música inteira Ou um pedaço Para a gente finalizar Pode te explorar Neste final E aí a gente Novamente agradece Os amigos As amigas Que nos prestigiaram E que prestigiaram O Frei Chico Nesta singela Homenagem Que fizemos Para ele Obrigado Tadeu e Luiz Pelo vídeo Tamo junto Quem puder Compartilhe Esta live Mostra para os amigos Viva a cultura Popular do Brasil Viva Frei Chico Isso aí Frei Vamos dar a despedida Como deu a Saracura Bateu asa E foi dizendo Paixão do amor Não tem cura Tchau 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 Obrigado.